Imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato da colisão. Com o impacto da batida, a frente da caminhonete ficou totalmente destruída. O condutor, Vanildo Costa, de 53 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. A colisão aconteceu quando Vanildo tentou desviar de um outro veículo que estava em sua frente. O condutor tentou uma ultrapassagem quando foi atingido de frente pelo caminhão que seguia em sentido oposto. O positivo é que o veículo vinha sentido aqui do distrito do Sumaré, a BR-376. Mesmo pelas imagens de câmara em frente à empresa do acidente aqui, ele tentou efetuar uma ultrapassagem e acabou colidindo frontalmente com o caminhão que vinha em sentido contrário, vindo a óbito no local. Infelizmente, o senhor aí de aproximadamente 50 anos. 53 anos de idade, está novo. Ele era aqui de Paranavaí mesmo? É, eu entrei em contato com familiares aqui, ele já estava morando aqui no distrito do Sumaré, em Paranavaí. É importante salientar os cuidados que os motoristas têm que ter, principalmente nessas festas, né, de fim de ano, com a velocidade, enfim, né, porque senão outros acidentes serão registrados e a gente vai estar falando aqui dessas tragédias que acontecem, né? Com certeza. Com o final de ano, essas festas de Natal e de Ano Novo, o fluxo de veículo aumenta demasiadamente durante esse período. E a imprudência é praticamente a causa de todos os acidentes que acontecem nas rodovias, inclusive com óbito. Uma equipe do SAMU esteve no local onde registrou o óbito. O corpo de Ivanildo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Paranavaí. O corpo de Ivanildo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Paranavaí.